Música Senhor Deus, então, Jesus, eu amo a tua atenção para todos nós, através deste que eu serve. Que o Espírito Santo possa falar livre e poderosa a Deus. E a gente que salva as nossas vidas, em nome de Deus. Amém. Amém. Muito bem. Hoje é 5 de dezembro de 2021. Estamos no clima de Natal. Podemos dizer, assista ao céu aqui na Primeira Igreja Batista de Motorradinho, São Paulo, Brasil. Nós estamos lá nos altos da Sé, São Francisco, né? Assista ao céu aqui na Primeira Igreja Batista de Motorradinho. Dia 5 de dezembro de 2021. Quando foi iniciado o clima de Natal. Eu estava ali pensando, quando via Talita, quando via Talita dirigindo, quando via Talita, eu me lembrei que quando começou a pandemia, que a igreja parou de realizar os seus cultos, eu estava convidado para ser o pregador do sábado seguinte da mocidade. Aí, fechou a igreja, fechou o templo do sábado seguinte da igreja, fechou o templo. E ali, por isso eu me lembrei, que também graças a Deus, a música, eu creio que a minha missão também vai querer ter glória a Deus, aleluia, tomar saia a Deus, por isso. Mas, tendo sabendo que estamos no clima de Natal, nós escolhemos Jeremias. Mas, nessa vez, a gente se sentiu, chega na igreja, estamos em dezembro, é Natal, mas quando a gente recebe o convite para pregar pelo pastor do estado, isso é muito grande. Mas, o meu melhor comissionário norte-americano, que tinha sido pastor do igreja do pastor, ele estava aposentado na merda do norte, ele chegou lá na cidade, e eu pulpo o recado. E ele falou, eu agradeço o pastor que me deixou pregado, porque o pastor não pulpo a qualquer um não, pastor não pulpo a qualquer um não. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor, não pulpo a qualquer um não. Não pulpo a qualquer um não. Não pulpo a qualquer um não. Eu não esqueci daquilo, porque o missionário, eu me sentia um novo pastor aí, a minha pastor, o missionário, ele estava aposentado, foi na casa de igreja, Pregar o ponto para ele, botar o ponto é de mim, agradeço o pastor que me deixou pregar, pastor, eu quero pregar, pastor, só isso não é uma honra, saber que o nosso pastor me deixa pregar, não é? É uma honra, é uma honra e me louvar, e assim eu quero novamente ver o primeiro projeto que eu vou fazer, o nosso seminarista, o Marcos, precioso seminarista, servo de Deus, da nossa, não conhecimento, não conhecimento, não conhecimento, não conhecimento. Tomando conta do som, mas já trouxe a hora. Então em Jeremias, o Marcos, que já deu, já veio dentro do campo. É a tradição que eu estou usando. Então eu fui aqui para ler, para saber. E falei com ele, Marcos aqui é a revista atualizada no Brasil. Ao meio da revista atualizada no Brasil. Jeremias, capítulo 1. Primeiro, eu sou um fã de Jeremias. Porque eu me sinto um pouco de Jeremias. Profeta da outra mão da história. Profeta da outra mão da história. Eu me sinto um pouco de Jeremias. E eu me sinto tanto de Jeremias. Muitas vezes aquele profeta que deu uma mensagem contra a maioria dos profetas do meu tempo. Vamos orar. Deus, nosso Pai. Louvado seja o teu santo nome. Tu és digno de todo o povo, toda a honra e de toda a glória. Ó Deus maravilhoso. Que o teu Espírito possa continuar a falar conosco nesta noite. E quando nós lemos a tua santa palavra, Senhor. Ó Senhor. Ó Senhor. Fara conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Jeremias, capítulo 1, verso de Deus. O meu sistema é ir lendo e comentando. Eu não costumo ler o texto que estou aprendido para depois comentar. Mas já vamos lendo e comentando. É a vocação de Jeremias. O momento em que Deus chamou eles. Sempre é o momento em que nós entendemos que Deus está nos chamando para alguma coisa. Deus tem uma missão para cada um de nós. Para alguns Ele tem uma missão muito especial. E muitas vezes é espinhosa. Muitas vezes é espinhosa. Como Jeremias. Palavras de Jeremias e de Neuquias. Um dos sacerdotes que estavam em Anadótico na terra de Meja Vida. Então ele já fala que ele era sacerdote porque era em família. Claro que estamos no sacerdote de Israel. Era hereditário, não era hereditário. Na família, né? Então ele já era uma família sacerdote. Especial? Então, a palavra de Jeremias e de Neuquias. O filho de Neuquias. Um dos sacerdotes que estavam em Anadótico na terra de Meja Vida. Então ele era filho de Neuquias. Ele era de uma família sacerdotal. Ele era uma família sacerdotal. O que isso quer dizer? não é uma determinação de soluções do Ministério da Identidade, que é o Ministério da Identidade, que é o Ministério da Identidade, que é o Ministério do lado do Patrício, não. Muitas vezes, até acontece, que uma família, um pastor triste, que esteja grande, porque, em uma certa cidade do Brasil, que ativa do pastor, do casal da igreja, que esteja formado de música, com os nossos cidadãos, e, é claro, o pastor e a esposa, pensavam que a igreja podia convidar a fim, o conditório, que nessa, o conditório, que ela teve a dificuldade no lugar, foi até a piscina, o próprio pastor, a mãe que encontrou pra mim, o meu pedaço do pastor, e eu vi que a dívida, tem certeza do jeito que nós queremos, É como Deus quer. Entendemos o Senhor como o fone. Calma aí, rapaz. Acho que ele precisa dar o microfone agora. O microfone é o outro. Muito bem do Jeremias. A vocação de Jeremias. O irmão pensava que ele era. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de amor, rei de Judá, no décimo terceiro ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquí, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano do décimo, dizendo aqui, filho de Josias, rei de Judá, e aí até o fim do mês, o exílio de Jerusalém. Então, esses dois versículos dois e três fazem um resumo da história do ministério todo de Jeremias, que foi de quarenta anos. Atual48. Ele começou em seis sémetros. 26 por aí. E foi até 584. Depois das pessoas que acham que Cristo, né? Depois das pessoas que acham que ele fez, acknowled 썰 vai dizer, então Deus foi falando. Com ele, ele foi execendo seu ministério. Então, nisso, versículo 4, a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, eu gosto muito dessa palavra, porque nós temos a Bíblia, e a Bíblia tem a disposição de todo mundo, e graças a Deus, nós temos a palavra escrita, o Antigo e o Novo Testamento, e a Deus nos fala através da Bíblia, e da oração, e a Bíblia tem mais Bíblia do que a oração, a primeira igreja que fez no Instituto, a nossa espiritualidade depende de Bíblia e oração, mas mais Bíblia, a Bíblia tem que pesar mais, mais Bíblia, porque oração sem Bíblia pode se tornar um ativo, uma coisa assim, Bíblia, Deus fala, em geral, a forma da Espírito aqui na Bíblia é para todo mundo, mas isso é uma coisa pessoal, a Bíblia, a nossa missão específica, ele tem que falar, ele tem que nos chamar, nós temos que entender a nossa missão, a mim veio, pois a palavra do Senhor, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da mágica, te consagrei, e te construí profeta, as nações, a primeira parte da Espírito, vale para todos nós, vale para todos nós, antes que te formasse no ventre, foi Deus que nos formou no ventre da nossa mãe, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, isso vale para todos nós, não, antes que Deus formasse no ventre, você, no ventre da sua mãe, Deus conhecia você, você é conhecido em Deus desde antes da fundação do mundo, e Deus está dizendo para todos nós, antes que eu saísse da mágica, antes do pacto, te consagrei, propósito de Deus, e te convidado antes do nosso aspecto, está escrito, vale para a gente mesmo, vale para nós, vale para a gente mesmo, vale para a gente mesmo, porque a missão, Deus deu para cada um de nós uma missão, e a vermelha de dia, que o mundo viveu, afeta a nações, Deus falou o tempo mais natural, eu entendo disso, a pena vai ser para cada nação, e a vida, por isso que é Deus, eu digo para vocês, Deus, que é o dia da história, quem tem que ser que o dia da história, o dia da história, o dia da história que eu entendo, na vida toda diz isso, eu entendo em todos os meus recadinhos lá, com as coisas que eu dei na internet, na internet, três coisas que a Bíblia nos ensina, três coisas que a Bíblia nos ensina, primeira coisa, Deus imite a história, segunda coisa, Deus usa seres humanos e outros seres, Deus usa os seres humanos e outros seres para cumprir os seus propósitos no mundo, e terceiro, Deus nos indica a sua glória com ninguém, se o cara quer ficar no lugar de Deus, ele deixa um mestre todo da mão do doloso, vai que vem com a filha, porque Deus usa, mas a pessoa tem que entender que está sendo usada por Deus, ela não é Deus, o Messias é Jesus, não sou eu, três coisas que a Bíblia nos ensina, Deus imite a história, Deus usa os seres humanos e outros seres para cumprir os seus propósitos no mundo, quer dizer, Deus não indica a sua família, e a Bíblia mostra isso, mas se está vendo assim, não é assim, não é assim, não é assim, é só ler a Bíblia nos profetas, Zaios e Nenias, nós entendemos isso, que é isso, então, lhe disse eu, ah Senhor Deus, esse que eu não sei falar, porque não gosto de um criança, eu não sei falar, ah Senhor, eu sou o profeta das nações, eu sei, o Senhor que conhece, o Senhor que conhece, o Senhor sabe de tudo a minha vida, eu profeta das nações, eu sou, quem sou eu? e a Bíblia, e ali o pessoal é que é mesmo, não é? Moisés aos oito anos de idade, casado, pai de dois filhos, sabe de nada assim, não é assim? Então, quando todas as ovelhas do seu sogro, Deus fala com ele na sarsardete, não é? E ele tem uma missão especial para ele, tirar o povo do Egito, oh, quem sou eu? Quem sou eu? Sem Deus nós não somos nada, mas quando Deus dão missão para nós, seja bendito, como ele deveria ser juntado, como o Esérgio, e o pastor Adriano, e o pastor Carlos Corta, e não estende teu 포� of the world, desculpa, não é não é a nossa força, não é a nossa força, Deus não vai nos usar a nossa força, vai nos usar, na força do poder do Espírito Santo no poder do Espírito Santo mas o Senhor me disse não digas, não faça uma criança porque a todos a quem eu te enviar irás e tudo quanto eu te mandar falar, falarás pois eu não prego tanto em censura no meu serval se convidado a pregar e dizer o que eu tenho que falar tá muito obrigado porque não é esse daquilo que vai determinar o que eu devo falar não aceito censura nos meus sermões, nas minhas pregações como Deus está falando entre os endemias não digas, não faça uma criança porque a todos a quem eu te enviar irás e tudo quanto eu te mandar falarás doa quem doer doa quem doer doa quem doer por isso que ele era o profeta a contramão da história nós vamos ver a novo vamos depois vamos pro lado pro lado pra frente depois não tema diante deles não tema diante deles porque o Senhor contigo que o Senhor era o filho de brava não tema diante deles quantas vezes nós pastores ficamos em situações que humanamente falamos a gente temer pastor pastor nem pode ter mudado nem para falar nem pode ter mudado para falar quando eu soube por exemplo que alguém tinha pensado assim que eu soube para me matar devido a minha equação com o pastor de eternidade igreja não pode ter mudado não digo que eu soube que eu soube que eu soube que eu soube eu para me matar não contrariar que estava não contrariar que estava aquela pessoa com a minha atuação como pastor e mais acontece pode acontecer que já disse alguém o ser crente o ser religioso quando dá para ser mal é o pior o ser o meu crente só o devolvador e o crente quando dá lugar vem sete vem sete pior demônio é o crente e devolvador o crente que dá lugar o que eu diria que é o devolvador e o crente que a verdade que dá lugar para sete mas acontece coisas impensáveis impensáveis no nosso reino que é o Padre Senhor Deus e vou para o que Ele diz a Jeri Lílias não temas que atenderes porque eu sou contigo para te livrar diz o Senhor depois estendeu o Senhor a mão tocou-me na boca e o Senhor lhe disse eis que põe na tua boca as minhas palavras olha hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares para destruíres e arruinares e também para edificares e plantares vamos pular aqui alguns versículos e vamos para o versículo 17 porque aqui tem umas histórias interessantes mas que nós podemos pular para continuar dentro do mesmo assunto versículo 17 tu pois sim dos lobos dispõem-te e dizeres tudo o que tu és que me dá não dispõe-te diante deles porque Para que eu não confunda Espanto na sua presença Chamou-te essa pessoa Você não fique com medo Porque eu não quero que você fique com medo Diante deles Não fique com medo Desses seus opositores Porque eu não quero que você fique com medo Diante deles Depois, sim, os loucos Dispõe-te E diz-lhes Tudo para eu te mandar Tudo para eu te mandar Não fique com medo Não fique com medo Não fique com medo O que eu faço Meu filho pastor Era crente que eu ouvi O pastor meu senhor Ele estava pregando lá no culto E depois Parou de pregar Parou de pregar Fez um amigo que entrou para a sala Atrás do culto Falou quem tiver alguma coisa contra mim Venha falar comigo Claro que disse que Não tinha coisa contra ele Não foi falar Mas nós cortamos o meu cavalo inteiro Fomos lá E ele falou assim Mas nós cortamos o meu cavalo inteiro Ele disse para o meu cavalo inteiro Ele disse para o meu cavalo inteiro Porque as crianças do adolescente Só que o pastor Já sabe que os pais Prenderam com os pais Por isso que o pastor deixou o povo Que estava pregando Ele veio adoracei Ele rindo Fazendo Jacota para trás E eu olhei para ele Não os pais Pai mas não quer dizer Vão a uma fringada Mais cedo ele fica casinho Tocócritas E o pastor disse Nossa O que você vai pregar? Ele levava para o meu cavalo O que eles vão pregar Mas eu pregar aqui no cinteiro Me confundam para pensar que eu estou pregando contra ele Passava aqui Ele abria o outro Passava ali Eu afundava também Que se eu pregar O meu cavalo inteiro Não vai pensar que eu estou pregando contra ele Abria a nossa peça E aqui também não pode pregar Porque se eu pregar O meu cavalo inteiro Está pensando que eu estou pregando contra ele Mas eu assino Mas eu assino Pastor Meu amado pastor Meu crente novo Que existe Por isso eu entendo Dias Entendo E não estava lá E não deveria Tu quais Cinjos longos Despoe-te É deslizudo Para não te mandar Não te espante Diante deles Para que eu me dar O que eu te impundo E espanto Na sua presença Na presença deles Porque é Você tem que comer Da minha presença Mas é perseguido Por eles A não ser por eles Eis que o único bom Por cidade fortificada Por coluna de ferro E por puros e brons Contra todo o país Contra os reis Contra os reis Contra os princípios de Judá Contra os princípios de Judá Contra os seus sacerdotes Contra o seu povo Que ministério triste na Amazô Contra o povo que se chama o povo de Deus As vezes Deus tem que levantar Para as festas Contra o seu povo Desejarão contra ti Mas não prevalecerão Porque eu sou contigo Diz o Senhor Belejarão contra ti Mas não prevalecerão Porque eu sou contigo Diz o Senhor Por isso O chamado Ocação da vida Deus tem que ter coragem Porque a oposição vai ter E não é na fora do mundo não É dentro da igreja É dentro da igreja É dentro do povo de Deus Nunca tinha um problema Com os encrensos do pastor O meu secretário do pastor O meu problema Foi com o povo de Deus O meu problema Sempre foi com o povo de Deus Mas Deus Não foi no coração A Deus é o Papa Ele tem que ter coragem Mas não prevalecerão Porque eu sou contigo Diz o Senhor Bate na cara Deus não pode me bater Pastor Meu querido pastor E da casa Dora É isso O que você se passa Na sua ordem Meu querido pastor Mas deixa saber o que você acha Para você e para mim Para todos aqueles que eu chamo Para os que eu disse Como vai ser a Deus Nosso Deus É o Deus do Jebias De Zaias E quando diz Zaias também Ele tem a filha Ele tem que ir Vai pegar muito bom Ele tem que ir Ele tem que ir Agora é o Deus Aleluia É o Deus do Jebias É o Deus do Jebias É o Deus do Jebias É o Deus do Jebias